Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai se sentando. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Bom dia! Ah, pode ser melhor. Bom dia! Bom dia! Bom dia a você que está aqui no rincão do meu Senhor, a você que está em casa e que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Sejam muito bem-vindos ao nosso Cairós, Famílias em Pé, que tem como tema Famílias em Ordem de Batalha. Eu sou o padre Diogo Albuquerque, da Diocese de Bragança Paulista, sou pároco da igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Franco da Rocha. Tenho 37 anos, cinco anos, cinco anos de ministério ordenado, cinco anos de padre e quatro anos de pároco, nesta mesma paróquia. E sem sombra de dúvidas, tudo o que nós ouvimos nesta manhã do professor Felipe Aquino, todas estas realidades que circundam, que desafiam as nossas famílias, a nossa casa, tudo isso que nós ouvimos, tanto teologicamente, como historicamente, e até mesmo antropologicamente, que o professor nos trouxe, tudo isso exige de nós uma resposta. Fala para quem está do seu lado, você precisa se posicionar, diante deste cenário, você precisa dar uma resposta, mas se você der uma resposta, se posicionar com essa coragem, você não vai salvar sua família não. Olha para ele, olha para ela e fala com autoridade, você precisa se posicionar, você precisa dar uma resposta, diante deste cenário, diante de tudo o que nós estamos vivendo. Agora olha aqui para o padre, nós só temos duas possíveis atitudes a tomar, diante de tudo o que nós escutamos nesta manhã. Nós podemos nos acovardar, aceitarmos tudo isto que este mundo nos tem imposto, e simplesmente entregar a nossa família, nas mãos do inimigo, e ver a nossa família ser destruída, porque esta é a missão daquele que nós combatemos. Nós ouvimos o professor Felipe dizer, que a grande missão do demônio de Satanás, que está em João capítulo 10, é uma só. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então, se nós aceitarmos o que está acontecendo, se nós não nos posicionarmos, e erguermos as nossas armas espirituais em ordem de batalha, nós vamos ver, infelizmente, a nossa família ser destruída, ser roubada, e ser morta por ele, que não tem compromisso nenhum, nem comigo, nem com você, e muito menos com a nossa salvação. Mas, você que está aqui, que veio a canção nova, você que nos acompanha de casa, eu tenho certeza, que não é esta a escolha que você faz nesta manhã. A escolha que você faz nesta manhã, eu tenho certeza, porque você está aqui, é a escolha de lutar até o fim, para levar a sua família para o céu. É ou não é verdade? Quem quer ver a sua família para o céu, levante a mão para o padre ver. E aplauda o Senhor das nossas famílias, que é Jesus. Meus filhos e filhas, nós precisamos entender, o porquê esta convocação, famílias em ordem de batalha. Isso não nasce à toa, isso não é, simplesmente, uma frase de efeito. Mas, é uma resposta, primeiramente, ao que nós estamos vivendo, e segundo, aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, Nosso Senhor vai nos mostrar, qual é o DNA, qual é a essência do cristão. O cristão não pode ser, uma pessoa fraca, frouxa, covarde. O cristão não pode se posicionar, diante das realidades, que a vida lhe impõe, de um modo covarde. O Senhor nos lembra, em Mateus 11, versículo 12, que o céu, é dos violentos. E que aqueles que desejam este céu, precisam lutar. Por isso, famílias em ordem de batalha, é uma proposta, de vida, é uma conduta, que Deus deseja ver impresso em mim e você. Porque se nós não fizermos isso, nós não estamos só negando, a salvação da nossa casa, nós estamos negando, a nossa própria essência, como cristãos. Porque o cristão, ele é chamado, ele é convocado, para ser um homem de guerra, um combatente. Olha para quem está do seu lado e diga, você não pode ser uma pamonha. Você não pode ser molenga. Deus te fez combatente. Você precisa lutar. Porque ninguém vai para o céu, se não houver luta, e luta séria, e luta forte. Agora olha para o padre. É aqui que está o entendimento, dessa proposta, do que neste ano, este ministério de evangelização, famílias em pé, nos propõe. É lindo, é maravilhoso, carregar na camiseta, joelhos no chão, famílias em pé. É lindo, é poético, mas não tem nada de lindo, de poético, quando a luz se apaga, e o retiro acaba. Porque você e eu sabemos, o que nós estamos vivendo, e o que nós estamos enfrentando. Este livro aqui, não nasceu de uma, ai o padre teve uma, uma inspiração, ai que gostoso, vou escrever um livro. Não. Este livro nasce, destes meus cinco anos de padre, das experiências que eu fiz, e tenho feito, no confessionário, na direção espiritual, nos atendimentos, porque estas experiências, me levaram a conclusão, que 99%, se não 100%, dos problemas que trazem para nós, eles tem, como grande terreno, a família. e então nós precisávamos, dar uma resposta, então eu como sacerdote, precisava dar uma resposta, eu não podia simplesmente, olhar para tudo isso, e ignorar, porque se não, eu estaria traindo, a minha vocação, o meu ministério. E é justamente isto, que eu quero que você entenda, porque muitos que estão nos ouvindo, muitos que estão aqui, podem pensar, que só a sua família tem problema, que só a sua casa, enfrenta batalhas, não meus filhos, aonde existem pessoas, aonde existe família, há realidades difíceis, que precisam ser enfrentadas, e Jesus te trouxe a este Cairós, para te dar a indicação, para te propor um caminho, para que você volte para a sua casa, diferente, entendendo que a salvação, que você deseja ver, acontecer na sua casa, não depende daqueles, que não vêm à igreja, depende de você que vem, porque quem está em casa, e que não vem à igreja, não está ouvindo, o que você está ouvindo, quem está em casa, quem não vem à igreja, quem ainda não é evangelizado, eles não estão tendo a oportunidade, que você e eu estamos tendo, de ouvir esta palavra, de viver esta experiência, então o primeiro passo, para que a salvação aconteça, na nossa casa, na nossa família, é meu e seu, repete compadre isso, o primeiro passo é meu, o primeiro passo, tem que ser meu, eu não posso, terceirizar, a responsabilidade, de levar a minha família, para o céu, eu preciso assumir, o meu lugar, como um homem espiritual, se você é mulher, você fala mulher, pelo amor de Deus, vamos lembrar da pregação, do professor Felipe, Adão e Eva, vamos lá, eu preciso assumir, o meu lugar, como um homem espiritual, e ser um combatente, eu não posso, entregar a minha família, de mãos beijadas, para o demônio, para o inimigo, eu preciso lutar, e lutar muito, e lutar até o fim, olha para quem está do seu lado, e diga, você não vai desistir, você não vai desistir, porque há uma promessa, sobre a sua casa, porque há uma promessa, sobre a sua família, e esta promessa diz, chacoalha ele aí, acorda ele, e diz, e esta promessa diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua família, e será salvo, tu e a tua casa, e se você acredita nisso, faz barulho para Jesus, aplauda ele, e nós vamos entender, que para que isso aconteça, é preciso que você desperte, é preciso acordar, São Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 13, vai dizer justamente isso, abra aí, Romanos capítulo 13, carta de São Paulo aos romanos, capítulo 13, versículos 11 e 12, carta de São Paulo aos romanos, capítulo 13, versículos 11 e 12, versículos 12 e 12, diz assim, o apóstolo São Paulo, isso é tanto mais importante, porque sabeis, em que tempo vivemos, já é hora, de despertar, diz do sono, a salvação, a salvação está mais perto, do que quando abraçamos a fé, a noite vai adiantada, e o dia vem chegando, despojemos-nos das obras, das trevas, e vistamos-nos das armas de luz, palavra do Senhor, da um beijo, dá um beijo aí na sua Bíblia, beijo o rosto de Deus, o verbo do Pai, é hora de despertar, e por que São Paulo diz isto? Porque aquele povo estava vivendo o que tristemente, nós estamos vendo acontecer de novo no nosso meio, porque esta pregação eu não estou fazendo para quem está fora da igreja, eu estou fazendo para quem está dentro, porque o que mais me preocupa, não são as pessoas que estão fora da igreja, vivendo a vida medíocre, porque eles estão na ignorância, o que mais me assusta, são os que estão dentro da igreja, vivendo com a cabeça de quem está no mundo, são estes que me assustam, porque não podemos mais continuar dormindo, é preciso acordar, porque enquanto você está achando que o que acontece na sua casa, é só meramente obra do destino, é obra do acaso, é uma condição, porque os tempos de hoje, enquanto você está pensando nisso, São Pedro está dizendo, o demônio os rodeia como uma fera feroz, como um leão a rugir, esperando a quem devorar, então é preciso que você entenda, que queira você ou não, acredite você ou não, desde o dia do seu batismo, que é quando você nasceu como filho de Deus, como nos lembrou o professor Felipe Aquino, desde este dia, há uma luta, travada pela sua alma, de um lado os anjos de Deus estão lutando, para que a graça que você recebeu na pia batismal, cresça cada vez mais em você, e que você se santifique, e que você se torne santo, porque a santidade é a única condição, para chegarmos no céu, mas assim como os seus anjos, motivados e conduzidos pelo seu anjo da guarda, lutam para que você vá para o céu, existe uma infinidade de demônios, que não querem que você chegue na sua meta, que não querem que você chegue no céu, e por isso este combate espiritual, que nós estamos vivendo, quer tenhamos consciência ou não, ele precisa de estratégia, para que a gente consiga vencer, ninguém vai vencer o mal, que está destruindo as nossas casas, se não tiver uma estratégia acertada, se não tiver verdadeiramente, uma metodologia a seguir, porque a vida espiritual, embora seja alimentada, pela inspiração do Espírito Santo, ela precisa de disciplina, para que ela aconteça e seja eficaz, e por isso que este nosso livro, vai propor para você isso, primeiramente, nós vamos ensinar a você, como identificar, contra quem você está lutando, porque uma das grandes dificuldades, que hoje nós temos, é o discernimento dos Espíritos, muitas das vezes, você acha que você está combatendo, uma realidade humana, mas na verdade, o que você deveria combater, é uma realidade espiritual, que incindindo na sua vida humana, muitas das vezes, tem feito com que você perca, a força na luta, não porque você não tenha fé, mas porque você está combatendo, o inimigo errado, e veja que isto faz parte, daquele plano, aquele plano que o professor Felipe Aquino, falou na primeira pregação, e aqui eu trago mais uma vez, na carta que a irmã Lúcia, responde ao cardeal Cafarro, ela está dizendo para ele, e eu vou insistir nisso, e depois o Dimi vai insistir de novo, porque você precisa entender isso, e levar isso no seu coração, para que você nunca mais acredite, que o que acontece dentro da sua casa, é obra do acaso, não, você precisa entender, que há uma estratégia, há um plano demoníaco, para destruir a família, e o matrimônio, porquê meus filhos? E aqui eu faço um complemento, no que o professor Felipe Aquino disse, porque como o professor Felipe disse, no céu não nasce criança, então o demônio sabe, que a igreja, ele não vai destruir, porque Jesus disse a Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra, eu, e as portas do inferno, jamais prevalecerão sobre ela, bom, o demônio sabe disso, ele sabe que ele não vai conseguir, destruir a igreja, porque a igreja é de Jesus Cristo, mas uma vez, que ele não pode destruir a igreja, então ele elaborou, uma estratégia, para enfraquecer a igreja, porquê? Olha para quem está do seu lado e diga, o padre, os padres, não batizam cachorro, nem em latim, nós não batizamos cachorros, porque os cachorros, não podem se tornar cristãos, então esta onda demoníaca, dizendo para você, não tenha filhos, tenha cachorro, quem deu risada, conhece alguém, que é mamãe de pet, quem deu risada, conhece alguém, que é papai de pet, não tem problema, ter cachorros, porque os animais, também manifestam, o que o professor disse, a glória de Deus, ter um bichinho, de estimação, ter um animal, não é ruim, eu mesmo, tenho três em casa, só que eu não sou pai deles, já imaginou que coisa, o padre é pai do cão, imagina, o padre tem três cães em casa, que ele é pai, Deus que me livre, onde diz esse padre, está doido, então o padre, não é pai de pet, vocês também não podem ser pai de pet, mãe de pet, mas o que a mentalidade de hoje, está tentando fazer com a gente, inverter as coisas, e aí nós fazemos marcha, para proteger as tartarugas, nós fazemos marcha, para proteger o direito dos animais, mas este mesmo povo, que protege os animais, que protege as tartarugas, estão dizendo, meu corpo, minhas regras, pode abortar, este mesmo povo, que defende, estas realidades nefastas, que não tem nada a ver, com a família que Jesus pensou, eles dizem, que o amor, precisa vencer, que o amor, tem que estar em primeiro lugar, e o amor, o amor, o amor, o amor, olha para quem está do seu lado, e fala, quer saber o que é amor? Suba na cruz, isso é amor, isso é amor, só que este amor, está fora de uso, porque ninguém mais, quer sofrer, e por isso, que você veio a um cairós, que está te propondo, se você quiser, manter a sua família de pé, você tem que ter o quê? Fala para quem está do seu lado, não vai ter moleza não, diga para ele, diga para ela, você não vai salvar a sua casa, você não vai salvar a sua família, na força do grito, é na força dos seus joelhos, olha para quem está do seu lado, diga, como está os seus joelhos? Olha aqui para o padre, pois é, quando diante da realidade, que eu disse para vocês, eu comecei a perceber, que as famílias, estavam se destruindo, gente, porque eu casava em janeiro, em julho, já estavam atrás de mim, dizendo, eu não quero mais ficar com ele padre, não quero mais ficar com ela, e a pandemia então, não é padre? A pandemia então, revelou, a grande cruz, que para alguns, se tornou viver junto, porque antes da pandemia, ou do pandemônio, que criaram, cada um vivia no seu canto, não é? Ah, o marido vai jogar bola, a mulher ia fazer compras, ia sair com as crianças, na pandemia, que precisou todo mundo, viver dentro de casa, se revelou a verdade, das nossas famílias, que ninguém quis mexer, que ninguém nunca quis falar, por quê? Porque mexer naquilo, que é difícil, dói, mexer nas feridas, machuca, mas quem aqui, já pegou uma ferpinha no dedo? Quem aqui, já pegou uma ferpinha no dedo? Quem não pegou, tem que pegar umas duas, para entender o que eu estou falando, eu desejo que hoje, na hora do almoço, você pegue uma meia dúzia, quando você pega uma ferpinha no dedo, o que acontece com o dedo? Fica inchado, dolorido, dói, machuca, mas para que a dor passe, é preciso que faça o quê? Esprema, tem que espremer para tirar, porque se não espremer, não sai, tem que pegar a agulha, e a mãe sempre nos engana, ela fala, não vai doer, e quando ela vem com aquele negócio, chamado mertiolate, que aquilo foi feito pelo cão, aquilo é lágrima do satanás, eu tenho certeza, porque aquilo arde, que só pela misericórdia, quem aqui é da época do mertiolate, hoje em dia, olha aí, todo mundo aqui, já vai para o céu, porque quem passou mertiolate, sabe o que é dor, porque você não chorava, pelo ardor do mertiolate, você chorava pela cena, a mãe vinha com o pote, e já começava a chorar, porque aquilo doía, mais que machucado, mas precisava apertar, precisava doer, para sarar, porque se não tem dor, se não tem a experiência, a experiência, desta grande, obra de libertação, não vai ter salvação, então não adianta você, querer pegar a cruz, que você tem na sua casa, e ignorá-la, deixá-la de lado, ou até mesmo achar, que ela não existe, você precisa enfrentar, por isso que é em ordem de batalha, porque o soldado, não escolhe, a guerra que ele vai lutar, ele é soldado, ele tem que lutar todas, o soldado não escolhe, a luta que vai lutar, se ele é um bom soldado, ele vai para toda a guerra, que ele é convocado, e em nome de Jesus, o Senhor está te convocando hoje, a deixar de ser uma banana, e levar a sua casa, para o céu de joelhos, então o padre foi rezar, para pedir a Deus, que me desse discernimento, sabedoria, de como enfrentar essa situação, e na capela do Santíssimo Sacramento, o Senhor me deu uma visualização, era uma sala de família, aonde existia um homem, uma mulher e os filhos, e este homem e esta mulher, estavam discutindo um contra o outro, e da boca dele saiam serpentes, as crianças em volta choravam, e no canto da sala, assistindo a cena, e dando risada, estava o demônio, e o Senhor me lembrava, a partir dessa visualização, daquele texto que nós rezamos, mas não prestamos atenção, Efésios 6, do 10 ao 20, e de modo especial, o versículo 12, porque nós não lutamos, contra a carne, e o sangue, mas nós lutamos, contra principados, e potestades, dá uma beliscadinha, quem está do seu lado, tem carne aí, tem uns que daqui de cima, eu estou vendo, que tem bastante, tem carne aí sim ou não? tem sangue aí sim ou não? então olha para este amor, da sua vida, e diga, você não é o meu inimigo, vejam meus filhos, a armadilha está aqui, o Senhor me dizia, eu estou te pedindo, que revele isso, as famílias, porque o demônio, tem seduzido e cegado, fazendo com que marido, lute contra a mulher, que mulher lute, contra marido, que ambos lutem, contra os filhos, que os filhos lutem, contra ele, então eles vão, como serpentes venenosas, ferindo uns aos outros, destruindo um ao outro, e o verdadeiro inimigo, causador de toda discórdia, passa desapercebido, fica no canto da sala, dando risada da cara deles, porque eles estão tentando combater, com armas humanas, aquilo que é, espiritual, então o Senhor dizia, é preciso desmascarar, a ação do demônio, é preciso apresentar, para eles um método, porque para vencer, o meu inimigo, vocês não podem, lutar com a emoção, o demônio, não se vence com emoção, porque ele é sedutor, e a sedução, é uma das armas, que a emoção, muitas das vezes, nos trai, nós precisamos, lutar com a nossa razão, que unida a nossa vontade, gera uma resposta de fé, e é isto que este livro, Famílias em Ordem de Batalha, está propondo para você, que você possa, parar de enxergar, o que acontece na sua casa, com estes olhos humanos, porque se você só enxergar, com os olhos humanos, você não vai conseguir vencer, porque o que está acontecendo lá, é também humano, mas tem uma grande parcela espiritual, então para vencer, as realidades espirituais, você precisa usar, as armas espirituais, e então surge, esta proposta, e o Senhor me dá, a indicação, de que é preciso, então, seguirmos, uma metodologia, que tem como finalidade, finalidade, identificar, contra quem nós lutamos, porque enquanto, você estiver lutando, contra a sua esposa, você vai estar, gastando munição, enquanto você estiver, lutando contra o seu marido, você está, gastando munição, quando ele chega, bêbado em casa, quando ele é violento, você não tem que olhar, para ele, você tem que olhar, para o vício, que ele tem, e você vai combater, na oração, o vício que ele tem, e não a ele, quando você, olha para o seu filho, que está na droga, na prostituição, que está longe de Deus, você não pode, ter raiva do seu filho, você tem que ter raiva, e lutar, contra aquele, que quer, perverter, o seu filho, só que, como você vai, lutar assim, se você não reza, olha para quem, está do seu lado, e fala, você acha, que você vai levar, sua família para o céu, com essa vida espiritual, mequetrefe, que você vive, diga para ele, diga para ela, quem quer, levar a família, para o céu, vai ter, que pagar o preço, as pessoas, chegam e falam assim, oh padre, vem aqui, me dá uma bênção, porque eu estou, precisando de uma bênção, a vontade que eu tenho, é de dar uma surra, porque a pessoa, quer que eu dê uma bênção, aí eu pergunto para ela, quando foi a última vez, que você se confessou? sabe o que é seu padre? eu já nem lembro, qual foi o último livro da Bíblia, que você leu? não gosta de ler? quantos rosários, você reza por dia? ah seu padre, sabe o que é? é que eu ouvi, que eu começo o terço, se eu dormir, Nossa Senhora completa, que dia acho é isso? ou se não, padre me dá uma bênção, que eu estou com algum encosto, porque todas as vezes, que eu rezo o terço, eu durmo, aí eu pergunto para a abençoada, mas como que você reza o terço? ela fala, deitada, quem reza deitada, quer vencer o diabo, ou quer dormir? está vendo gente, é falta de discernimento de espírito, você acabou de comer uma feijoada, aí você vai agora, eu vou rezar um rosário, vai rezar? quando você acaba de comer a feijoada, você está que nem uma jiboia, você quer encontrar um tronco, enrolar e morrer, então você precisa, identificar na sua vida, qual é o horário, que você tem mais disposição? por exemplo, eu sou uma pessoa noturna, das dez em diante, minha cabeça faz, eu sei, que não adianta, eu querer fazer, o trabalho de oração, no momento em que eu estou cansado, porque não vai fluir, tem gente que diz, padre eu não consigo rezar o rosário, mas todo rosário, começa com uma ave maria, às vezes a gente quer rezar, os quatro terços de uma vez, calma, se sou fiel no? ele me confiará, então quem quer rezar um rosário, começa rezando uma dezena, mas todo dia, porque oração tem que ter disciplina, oração tem que ter decisão, e no pouquinho que você vai, uma dezena por dia, quando uma dezena por dia, começar a ficar fácil, você coloca mais uma, e depois coloca mais outra, quando você vê, você vai estar que nem padre Pio, rezando 19, 20 rosários por dia, mas tudo tem que ter um começo, e aí você pode olhar para nós, aqui em cima, para o Dime, para a Benê, para o padre, para mim, e pode dizer assim, nossa né, eu queria ter a unção desse povo, veio aqui o povo cantando né, você fala assim, meu Deus, eu queria ter essa unção, dá uma chacoalhadinha, nessa criatura que está do seu lado, diga para ele assim, toda unção, é fruto, de transpiração, não vai ter um são, se não tiver transpiração, meu filho, ai padre, eu queria tanto, padre, o senhor não pode me indicar, um livro bom, para eu ler, para eu pregar, posso, a Bíblia, a pessoa quer ler um livro bom, para pregar, mas nem a Bíblia, ela lê, quer pregar bem, quer rezar bem, comece a ler a Bíblia, padre, qual livro de oração o senhor indica? Os Evangelhos, os Salmos, só que a sua Bíblia, não pode ser depósito de ácaro, de traça, ou ficar aberto no Salmo 22, tem Bíblia, a gente vai na casa das pessoas, almoçar, a capa do, a página do Salmo 22, está com gordura de coca, de torresmo, porque não sai dali, não que isso aconteça na sua vida, porque você é um cristão, em ordem de batalha, é ou não é? Então vamos ver se é mesmo, quem trouxe a Bíblia, levanta aí para o padre ver, bom, aqui eu já estou vendo, que se Bíblia fosse condição, para entrar no céu, pois é, identificar contra quem se luta, elaborar uma estratégia, e usar as armas corretas, primeiro, nós não lutamos contra quem está em casa, amém? A nossa luta é contra quem? O inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, que é o diabo, o chifronil do carrancudo, identificar contra quem se luta, elaborar uma estratégia, qual é a estratégia, que nós vamos usar para vencê-lo? A oração, por isso salve sua família, de joelhos, não adianta a gente, não tem fórmula mágica, é de joelhos, que você vai levar sua família para o céu, padre, mas eu não consigo rezar, você nunca vai conseguir, enquanto disser que nunca consegue, filosófico, não? A partir do momento que você dizer, eu vou vencer a mim mesmo, e vou conseguir, a sua palavra tem poder, e Jesus vai te ajudar, para de dizer que você não consegue, quando você diz isso, o diabo escuta, e ele vai fazer de tudo, para você não conseguir, comece a declarar todos os dias, olha Satanás, a partir de hoje, nessa casa, você não tem mais espaço, porque esta casa pertence a Jesus, e a Nossa Senhora, agora, agora, se você ficar chorando pelos cantos, ai padre, minha casa está difícil, é uma luta, é uma aprovação, quem aqui tem cruz, levanta a mão para o padre ver, quem não levantou, desejo dez cruzes, vou perguntar de novo, para ver se eu diminuo, quem aqui tem uma cruz pesada, para carregar, levanta a mão para o padre ver, olha ai que beleza, pois agora pode abaixar, vocês acham que na minha vida, também foi tudo fácil, não é? ai encerro a pregação, contando um pouquinho, da minha história, eu não sou padre, porque eu fui coroinha, eu não sou padre, porque minha mãe, quis que eu fosse padre, pelo contrário, ela nunca quis, ela lutou até o fim, para que eu não fosse padre, para você ter noção, eu estava já no seminário, mamãe ligava, para minhas ex-namoradas, e dizia assim, é culpa de vocês, vocês não fizeram o serviço certo, eu já estava no seminário, mamãe não ia me ver, porque ela disse, que ela não queria, que eu fosse padre, então foram os primeiros anos de filosofia, sem a visita da minha família, depois na teologia, foi que eles começaram a ir no seminário, mas iam no seminário, nas festas, porque na cabeça, talvez, do coração de mamãe, havia a esperança, de que eu não fosse me ordenar, no dia da minha ordenação sacerdotal, nós todos emocionados, prestes a entrar para a ordenação, mamãe olhou para mim e falou assim, você tem certeza que você quer isso mesmo? se você não quiser, eu vou falar com o bispo, pode ficar tranquilo, senta no carro, seu pai te leva, eu converso com ele, resolvo tudo, já tem festa mesmo, o povo come tudo aí, fica todo mundo bem, e eu disse não, eu tenho certeza, e é a senhora que vai me levar até o altar, bom, já que estou aqui, vamos lá, e assim foi, um dia, quando tivermos tempo, o padre conta todo o testemunho, hoje é só um pedaço, para que você entenda, que nós não podemos desistir da nossa casa, então veio o pandemônio, e a minha avó tem 94 anos, e está começando a desenvolver aquelas doenças, que na idade, as pessoas começam a ter, ficando esquecidas, senil, e como a minha avó já é idosa, eu disse mãe, pai, venham para casa, fiquem comigo em casa, porque se acontecer alguma coisa com a avó, vocês vão ser os primeiros culpados, porque como ela fica com a cuidadora, durante o dia, durante a noite, os meus tios tem que revezar, quem dorme com ela, e a minha mãe também, então imaginem vocês, a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, vindo morar comigo na casa paroquial, diga para quem está do seu lado, você sabe o que é uma casa paroquial? é a casa onde os padres vivem, então, tem horário, tem sacrário, tem uma dinâmica de vida diferente, e aí vem a pandemia, e aí para não deixar o meu povo, o meu povo querido da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que está nos assistindo agora, desassistido, o padre decidiu, nós vamos rezar a missa todo dia, nós vamos rezar o terço todo dia, e vamos fazer uma live oracional à noite, então de manhã, de tarde, de noite, nós fazemos três lives por dia, só que eu não podia ter meus coroinhas comigo, quem vocês acham que teve que ser minha coroinha? mamãe, papai, irmã, mamãe hoje acende um turíbulo melhor que muitos seminaristas, e ela dizia, eu só posso ter grudado chiclete na cruz, porque além de tudo, além de ter que ouvir reza todo dia, ainda tem que acender esse trem que me faz espirrar, e assim era a realidade em casa, só para vocês terem noção, o meu chamado se deu aos nove anos, nos nove anos de idade, eu comecei a participar da igreja, com dez eu estava no grupo de oração, já tinha recebido a infusão do batismo e do Espírito Santo, então a minha vida toda foi nesta dinâmica, a luta com mamãe, com papai, com a minha família, para que eles entendessem, que o caminho da salvação, estava dentro da igreja e não fora dela, então o padre começa a escrever famílias em ordem de batalha, salve sua família de joelhos, e depois de ter escrito o livro, quando a gente recebeu, eu recebi o primeiro exemplar que se chama de monstro, que é para nós verificarmos se tem algum erro, alguma coisa, eu dei uma olhada, e para quem que eu entreguei o monstro? para a mamãe, porque mamãe podia não ser de igreja, mas uma coisa mamãe tinha, mamãe é muito verdadeira, e se estivesse bom, ela ia falar que estava bom, se estivesse ruim, ela ia atacar na minha cabeça, então deixei o livro com mamãe, e eu sou sacerdote, sou pároco, mas também tenho uma vida missionária, e fui para as missões, e até tinha esquecido que eu tinha dado o livro para a mamãe, passou um tempo, um belo de um dia eu cheguei em casa, de uma missão cansado, só o fio do pavio, e na nossa casa, lá na casa paroquial, tem dois andares, então na hora que o padre foi subir para ir para o quarto, entre os quartos, tem um lugar que o bispo de Ocesano permitiu que eu fizesse uma capela, e quando eu começo a subir as escadas com as malas, quem que está ajoelhada diante do Santíssimo Sacramento? Quem? Mamãe. Calma, não aplaude, calma, guarda, segura, vocês estão nervosos, eu fui subindo com as minhas malas, sem fazer muito barulho, porque a gente não pode atrapalhar o processo de Deus, não é verdade? Fingi que nada estava acontecendo, passei, pulei a perna de mamãe, entrei no meu quarto, saquei do meu telefone, fui falar com a minha cúmplice, quem é minha cúmplice? Minha irmã. Falei, preciso falar com você uma coisa séria. E ela disse, eu também. Eu falei, será que é a mesma coisa que eu quero te dizer? Ela falou, não sei, fala você primeiro não, fala você, fala você, fala você, fala você, ela falou, você é padre, padre fala primeiro, eu falei, então agora eu falo. E eu disse para ela, eu acabei de ver uma cena que me deixou impactado. Você acredita que eu estava subindo para ir para o quarto, e mamãe estava ajoelhada diante do Santíssimo? Ela falou, menino, pois eu queria te ligar, só não te liguei porque você estava em missão. Porque isso já está acontecendo há alguns dias. Eu só queria te fazer uma pergunta, será que mamãe vai morrer? E eu disse que vai? Vai, a gente só não sabe quando. Ela falou, mas não está só isso que está me preocupando, não. Está me preocupando uma outra coisa. Papai gosta de tomar um guaraná diferente, não sei se você me entende. É uma água que passarinho não bebe. E a vida inteira eu vi papai e mamãe brigando, porque mamãe queria que papai parasse de tomar o guaraná dele, só que o guaraná de papai nunca conseguia parar, e era aquela coisa. Papai é um homem muito bom. Então mamãe passava para ele a lista do que ele tinha que fazer, porque ela sabia que depois que ele desse uma volta, não tinha jeito. Às vezes papai ia buscar o pão, para o café da manhã, voltava quatro da tarde sem pão, e cheio de guaraná. Então mamãe decidia fazer a lista, já deixar a listinha pronta, você faz isso daqui, depois você faz o que você quiser. E ela falou assim, faz uns dias que eu não vejo mais mamãe e papai, alterando a voz, brigando, eles até estão dando umas risadas. Será que papai vai morrer também? Aí eu disse que vai, a gente só não sabe? Pois então, minha irmã encerrou a ligação, e eu continuei como se nada estivesse acontecendo. Fui para a missão de novo, fui para a paróquia, um belo de um dia eu cheguei, e mamãe disse assim, precisamos conversar. E quando mamãe diz, precisamos conversar, eu já comecei a pensar, vem o quê? Vem bucha aí. E mamãe fez mais do que isso, ela falou assim, vamos tomar um café. Eu falei, ai não, você sabe que quando mineiros chamam para tomar café, porque ele quer te adoçar com café fraco e melado, para depois te dar. Eu sei, porque minha família é toda mineira, tem algum mineiro aqui? Gente, Minas está aqui, aplaudem Minas Gerais. Minas está vazia, está todo mundo aqui no rincão. Pois bem, mamãe me chamou para o café, e ela olhou bem para mim, depois que o café estava pronto, ela fez assim, e quando mãe faz assim para um filho, ela olhou para mim e disse assim, cabra, não bastava você ser padre, você teve que escrever um livro, para eu entender que tudo que eu estava fazendo, até hoje estava errado? Eu tenho 59 anos, disse mamãe, já fiz crisma, catequese, fui batizada, mas nunca ninguém me falou, o que era adoração. E eu achava que se aproximar daquela caixa dourada, era uma coisa só para os santos, e eu não sou santa, e eu falei, eu sei. Mas você disse no seu livro, que não vamos salvar a nossa família, na força do grito, e eu gritei tanto com vocês, ao longo desses anos, que é na força dos joelhos, e que adoração, não é uma coisa para os santos, adoração é um encontro, de intimidade, de amor, que eu não preciso nem falar nada, basta eu ir lá, me ajoelhar, eu olho para ele, ele olha para mim, e nessa troca de olhar, ele vai entendendo tudo que está dentro de mim, e eu comecei a fazer isso, e agora eu não consigo parar de fazer, eu vou lá todo dia. porque eu tenho muitas coisas para dizer para ele, e como vocês acham que eu fiquei? Eu tomei uma xícara, eu tomei duas, eu tomei três, já estava virando a garrafa do avesso, porque façam as contas, dos nove aos trinta e sete, quantos anos dá? Durante todos estes anos, eu tive que ouvir as piadas, e os sarros, de quem dizia, a mesma coisa que disseram para Jesus, nossa, você reza por tantas famílias, nossa, sua oração levanta tantas pessoas, que estão mortas na fé, tantas famílias, são restauradas, pela sua oração, nossa, sua mãe não vem na missa, isso quando não diziam assim, é complicado mesmo, família é tudo igual, tem coisas que não tem mais jeito, olha para quem está do seu lado, e fala assim, você já ouviu isso? Isso é caso perdido, deixe isso para lá, seu marido está te dando problema, olha aí, quem falou alto aí, fala mais alto, larga ele, porque eu sei que você casou com o sapo, e está esperando virar príncipe, já beijou, já fez tudo e não virou, eu sei que você casou com a sua esposa, na esperança de que tudo ficasse em cima para sempre, mas com o passar dos anos, a gravidade incinde em todo mundo, e é difícil, eu sei que você queria que seus filhos fossem tudo nota 10, mas parece que filho nasceu para fazer pai passar vergonha, não é? Porque seu filho não come tomate em casa, chega na casa dos outros, tem salada de tomate, aí ele fala, não, ele não come, não, eu quero, não é? Aí não dá vontade de fazer o que com o seu filho? Vem cá, você vai querer sim, mas você vai comer esse tomate pelo nariz, eu não sei se na sua casa é assim, mas eu vim de família também, eu sei que era assim, mamãe falava, não, ele não come isso, chegava lá e falava, nossa, que gostoso, ela, vem cá, que você vai ver o que é gostoso, eu sei que família é tudo igual, mas mamãe disse para mim, e eu tenho que te dizer mais uma coisa, eu até liguei para os meus psiquiatras, para achar que a minha depressão tinha voltado, porque desde o dia que eu li esse livro, começou a me dar um negócio esquisito dentro do peito, e aí você disse que às vezes a nossa tristeza, a depressão acontece na nossa vida, não é porque a gente tem algum problema, é porque a gente vive só para si, a gente olha só para o nosso umbigo, e eu vivi a minha vida muito preocupada comigo, com as minhas coisas, e achava que era com vocês, então eu queria te fazer mais uma pergunta, e eu travei com a xícara, sabe qual foi a pergunta que mamãe fez? Ah, não vou contar não, vocês não querem saber? Oh, Jimmy, vou deixar para o Cairos ano que vem, o que você acha? Aí traz mais gente, sabe o que mamãe me perguntou? Será que não tem alguma coisa lá na sua igreja, para eu fazer não, para ajudar? E mamãe disse assim, só que eu não quero pegar em microfone, porque eu sei que a igreja briga mais pelo microfone, do que pela vassoura, eu quero ficar na cozinha, eu quero ficar limpando, eu quero ficar em um lugar que ninguém me veja, que ninguém sabe que eu sou a mãe do padre, porque eu sei que eles são falsos muitas das vezes, e mamãe começou a ir na missa, e começou a sentar nos últimos bancos da igreja, e o povo falando, essa missa demora, esse padre fala demais, e mamãe ali, é verdade, mamãe ia na cantina comprar o pastel, e o povo dizia, nossa, o pastel dessa igreja é caro, que esse padre é dinheirista também, vive na televisão, você quer saber de canção nova, que não sei o que, e mamãe disse, é verdade, só que no dia do meu aniversário, eu chamei mamãe lá em cima, com o papai e com a minha irmã, matei quase meia dúzia de véia de infarto, é a mãe do padre? é verdade, é verdade, vocês acham que quem que está nos assistindo agora em casa? você acha que quem que passou essa batina impecavelmente, para eu vir pregar na canção nova? você acha que quem arrumou as coisas para eu trazer para a canção nova? mamãe e papai, e está em casa também minha irmã, e os três cachorrinhos, dizendo para você, não desista da sua casa, porque o que Deus escreve, o homem não rabisca, e o diabo não apaga, e hoje, nós não nos reunimos mais, para assistir TV, a gente também assiste TV, mas a gente se senta à mesa para fazer terço, porque o padre tem um apostolado, tem uma missão, e a vida do missionário não é fácil, não é a vida do crente, é a vida do missionário que não é fácil, então a gente se senta, faz terço junto, e vai fazendo, e vai rezando, dando risada, e hoje eu posso dizer para você, com todas as letras, a minha família deixou de ter problema? Papai deixou de tomar o Guaraná? Não toma mais todo dia, toma de vez em quando, mas hoje eu posso dar testemunho, para quem quer que seja, Jimmy, Benê, padre, Movimento Famílias em Pé, se esse livro, não vendesse nenhum exemplar, ele já teria cumprido o papel dele, que não era salvar a família dos outros, era salvar a minha família, Muitos vão dizer para você, não tem mais jeito, muitos vão dizer para você, desista, muitos vão dizer para você, família é tudo igual, mas eu tenho mais uma palavra, para liberar sobre a sua vida, você quer sim ou não? Ah, com esse ânimo, eu não vou falar não, falo ou não falo? Olha bem para quem está do seu lado, mas vai ficando de pé, porque agora você tem que falar com a autoridade, olha para quem está do seu lado e diga, diz o profeta Ageu, diz o profeta Ageu, mas com essa coragem, o profeta não vai dizer nada, ele revirou no céu agora, olha para ele com a autoridade e diga, diz o profeta Ageu, diz o profeta Ageu, que a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira, agora olha para o padre, a primeira casa de Israel, precisava ser destruída, porque ela se tornou infiel, porque ela se tornou um lugar de prostituição, porque ela se tornou um lugar, onde Deus não era adorado, a sua primeira casa, está morrendo nessa manhã, amém? e a segunda casa, aonde a glória de Deus vai se manifestar, começa agora, e você é a coluna que Deus está escolhendo, para construir essa casa, por isso olha para quem está do seu lado e diga, ser coluna não é fácil, porque a coluna tem que sustentar o peso, porque a coluna tem que sustentar tudo, mas quando a coluna é forte, quando a alicerce é forte, a casa não vem para o chão, agora olha para ele, olha para ela e diga, Deus te faz forte nessa manhã, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista da sua família, tem jeito sim, tem jeito sim, e a glória da segunda casa, vai ser maior do que a da primeira, vai ser maior do que a da primeira, se você acredita nisso, faz barulho para Jesus, faz barulho para Ele, ergue os seus braços, ergue os seus braços, feche os seus olhos, vamos rezar esta certeza, nós somos a casa que o Senhor escolheu, um tempo novo se inicia, famílias em ordem de batalha, famílias em pé, joelhos no chão, famílias em pé, joelhos no chão, famílias em pé, joelhos no chão, famílias em pé, e vamos cantar, celebrando a vitória do Senhor, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, vem me saciar, vem me saciar, pois eu descobri, que aqui é o meu lugar, é dos seus braços e canta, e o meu coração, força, e o meu coração, deseja te encontrar, como a terra seca, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, vem me saciar, pois eu descobri, pois eu descobri, que aqui é o meu lugar, que aqui é o meu lugar, veja o que você acabou de cantar, vem me saciar, pois eu descobri, que aqui é o meu lugar, o demônio vai tentar tirar da igreja, por meio do sofrimento, por meio da enfermidade, por meio das dificuldades, mas quando essa tentação vier, você vai lembrar deste momento do Cairos, que aqui é o seu lugar, daqui você não sai, daqui ninguém te tira, até Deus cumprir todas as promessas, na sua vida, vamos cantar do início, somente em ti, construirei, a minha casa, somente em ti, colocarei, minha esperança, somente em ti, construirei, a minha casa, canta com autoridade, somente em ti, colocarei, minha esperança, pois só em ti, ergue o braço, pois só em ti, minha alma, minha alma, sou descanso, pois só em ti, eu pude respirar, pois só em ti, pois só em ti, minha alma, baixa ou descanso, pois só em ti, pois só em ti, eu pude respirar, eu pude respirar, pra todo o Brasil ouvir, pra sua casa ouvir, e o meu coração, deseja te encontrar, como a terra seca, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, vem me saciar, pois eu descobri, pois eu descobri, que aqui é o meu lugar, que aqui é o meu lugar, força a canção nova, força a família de pé, e o meu coração, força, e o meu coração, deseja te encontrar, como a terra seca, como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, vem me saciar, pois eu descobri, pois eu descobri, que aqui é o meu lugar, que aqui é o meu lugar, e nós vamos fazer o seguinte, faz parte da espiritualidade, do movimento de evangelização, do ministério de evangelização, famílias em pé, o batismo das famílias, no Espírito Santo, gente, se eu não tivesse, o dom da oração do Espírito, a efusão do Espírito Santo, e as armas espirituais, que este dom nos traz, eu não teria suportado, o Espírito Santo, é a força que nos move, é Ele quem nos dá, a autoridade espiritual, é Ele quem nos dá, as armas espirituais necessárias, para que a gente possa, estar em ordem de batalha, e como o Monsenhor Jonas Abib, nos ensinou, a experiência de Pentecostes, ela não deve acontecer, só uma vez, ela tem que se renovar, todos os dias, por isso agora, eu convido você, a erguer as suas mãos, se você ainda não ora, no Espírito, nós queremos rezar por você, e se você ora no Espírito, comece a fazer um clamor, eu quero chamar, todo o movimento aqui na frente, estenda as mãos, padre, vem também aqui, estenda as mãos, sobre esta Assembleia, e ao rezar por vocês, nós rezamos, por todas as famílias, do Brasil, pedindo mesmo, esta efusão, no Espírito Santo, Monsenhor Jonas disse, que a solução para o Brasil, é o batismo, no Espírito Santo, vamos dizer juntos, a solução para o Brasil, a solução para o Brasil, não, não, com autoridade, a solução para o Brasil, é o batismo, no Espírito Santo, é o batismo, no Espírito Santo, por isso, nós queremos rezar agora, e pedir isso, vai abrindo a sua boca, vai orando no Espírito, Senhor, nós te pedimos agora, que o Senhor derrame, sobre as nossas casas, que o Senhor derrame, sobre as nossas famílias, uma unção poderosa, do Teu Espírito, nós não pedimos pouco não, nós pedimos muito, nós pedimos tudo, o que precisamos, para levantar as nossas famílias, para levantar a nossa casa, para levantar a nossa família, Senhor, nós não vamos desistir, Senhor, nós não vamos desistir, da nossa casa, da nossa família, Senhor, envia o Teu Espírito Santo, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, nós precisamos, desta infusão, nós precisamos, deste batismo, no Espírito Santo, o Senhor nos levantou, para isso, famílias em pé, para levarem, o batismo, do Espírito Santo, a todos os lares do Brasil, e para além Brasil, Deus está levantando você, para esta missão, ser um apóstolo, ser uma apóstola, do batismo, do Espírito Santo, a começar pela sua casa, a começar pela sua família, um grande Pentecostes, um grande avivamento, sobre as nossas casas, Senhor, é o que nós pedimos, nesta manhã, Espírito Santo, vem com o teu corpo, abrazador, vem Espírito Santo, sobre nós, vem tocando-nos, vem batizando-nos, neste momento, nós damos livre acesso, a tua presença, Espírito Santo, vem renova, todos os dons em nós, renova a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, vem Espírito Santo, fazendo de nós, homens novos, mulheres novas, para o mundo novo, batiza Senhor, batiza-nos com teu, Santo Espírito, vem Espírito Santo, e reza comigo assim, eu e minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, eu e a minha família, eu e a minha família, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, eu vou pedir ao Padre, que venha aqui comigo, para darmos uma bênção, e nesta bênção, nós queremos pedir, que sejam exorcizados, da sua vida, da sua casa, da sua família, todo o Espírito de morte, toda a vontade, de desistir, toda a depressão, todas as doenças, físicas e espirituais, que tem colocado, a sua família prostrada, a imagem que o Senhor, me dava, eram de famílias, que estavam prostradas, e que no momento, do nosso clamor, o Senhor mesmo, as pegou pela mão, e pôs de pé, e é isso que Ele está fazendo, com você, e com quem nos acompanha, em casa, por intercessão, de Nossa Senhora, do Apocalipse, São José, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, desça sobre você, sobre a sua casa e família, a proteção, a força, e a bênção, de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, e Espírito Santo, só quem acredita, na vitória de Jesus, faz barulho para Ele, mas, é para Jesus, e o meu coração, nas palmas, deseja te encontrar, como a terra seca, anseia pela chuva, reime saciar, reime saciar.